Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. A pessoa medíocre é aquela que é morna, que tá na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito, o pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história. Pai, deu pra passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo. Mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Exemplo. Minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo no caso dela, no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha pra mim, cinco da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comei um negocinho na universidade, ela falou, peraí, vou fazer um negócio pra você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos, aparece uma coisa pra eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu tô naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Você sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em quatro. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça, visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece, sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra. Terra. Tudo barrido. Tudo barrido. Capricho. Ah, mas o chão já é de terra. Capricho. Fazer o melhor na condição que tem. Enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Pra não ser medíocre. Pedi eu pra tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha. Daquela de alumínio, toda amassada. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa. Pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre, não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça, tem roupa de bebê, ou seja. Só é igreja. Pode não. Roupa não põe nova. Às vezes tem remendo, mas tá limpinha. E põe no sol pra coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo. Água escorrendo. Culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada. Carteira, senhoras e velhinhas, mas senhoras e senhores. Florzinha. Sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores, só fazer melhor aí. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às três e meia da manhã, algumas pessoas acordam, pegam dois, três ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do salão. Passa o dia tirando o gênio do meio de ferragem. Pra ganhar no fim do mês, três e duzentos, três e quatrocentos. Já imaginou? O que que ele faz ali? Melhor. Se você perguntar pra ele, por que que ele faz? Ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura. Ou eu não tenho material de estrutura. Fazer o melhor na condição que tem. Enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado e da prefeitura, que tem uma carência imensa de material. E faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição. Enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação.